Olá, pessoal. E o dia já começou animado lá pela casa da Virgínia. Maria Alice foi no quartinho da Florzinha, já fez aquele carinho gostoso, o amor de irmãs que a gente ama ver por aqui. E logo após, a Virgínia mostrou a Florzinha tentando comer a casca da manga, só que a Florzinha ainda não tem dente, ainda tem cinco meses ainda. E a Maria Alice chorando com ciúmes do papai Zé Felipe. Inclusive, a Virgínia já falou que a Maria Alice é apaixonada pelo Zé, prefere o Zé do que ela. Bora conferir? E já estou aqui pronta para ir para a casa dos sogros. Está friozinho aqui em Goiânia, chovendo, chovendo. E aí eu roubei essa blusa do Zé, coloquei com essa calça minha que eu comprei lá em Orlando e partiu. Meu celular descarregou. Mas acabamos de chegar em casa. Tem um treino... Oito foi ótimo. Hoje foi ótimo. A gente riu muito, conversou horrores. Eu tenho um treino oito da manhã. Agora você vai desmarcar que você está com as costas assim. Eu estou mesmo. Bem, com muitas das minhas costas. Força não. Vamos lá. Quando ele faz esse olhinho aqui, ele está a pé da vida. Faz outra cara agora. Agora está feliz. Está fingindo. Esse é só para ser arqueado, Zé. Botox. Tem que fazer de novo aqui. Olha lá. Esse lá está maior. Bom dia, peixe. Nossa, não silencioso hoje, é? Hoje não silencioso. Bora lá. Vai, Maria Cacinha. Vamos lá ver a sua irmã, amor. Oi, amor. Oi, amor. Cadê a sua irmã? Vai dar um peixinho nela? Um peixinho na irmã? Que linda. Que linda. Que lindas. Que lindas. Que lindas. Que lindas. Pelo amor de Deus, Maria Alice. O que você está fazendo, velho? Você está morrendo, amor. Doe mãe. Como é você, amor? Canta para a irmãzinha. Meu Deus do céu. Senta aqui do lado da irmãzinha. A gente viu embaixo dali, gente. Maria, olha quem está aqui. Tereza, Tereza. Tereza. Olha a pata da Tereza. Olha a pata da Tereza. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quem bateu 43 milhões? Graças a Deus. Muito feliz, gente. Arrumar 50. Ai, se Deus quiser. Nossa, mas a gente... Está chocado ou doido? O que é? O que é? A flor? Começa a ver. Ah, bonitinho. Cadê a... Comer na casca, eu pensei... Gente, não era isso que eu pedi, não. Não era isso que eu queria, não. Não foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu pedi. O que eu quero é a manga, não é a água. Casca. Pega. Pega. Gostou? Deixa eu vir aqui a cortar. Pega, né? Papai. Papai. Oi, papai. Bom dia, papai. Você está aí? Bom dia. Bom dia, papai. Meu Deus. Deixa eu ir aí te dar um beijão. Você quer um beijo? Deus te abençoe. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Não tinha falado bom dia com vocês. Já tomei meu banho. Estou aqui agora passando rosa selvagem no cotovelo. Você está aí. Olha aí. Eu vou te dar um beijo.